Com gol de Batista, Ferroviária abre vantagem sobre a Atlético na semifinal da Série D, atacante da locomotiva balança as redes no segundo tempo, na fonte luminosa, e deixa time a um empate da final. A Ferroviária abriu vantagem na semifinal da Série D. A locomotiva venceu o Atlético em casa, na noite desta quarta-feira por 1 a 0, e está a um empate da final da quarta divisão nacional. O gol da equipe Grenat foi marcado por Batista. Aos 34 minutos do segundo tempo. Já garantidos na Série C de 2024, os dois times escalaram equipes mistas para o confronto, com titulares entrando na reta final. O segundo e decisivo jogo da semifinal da Série D é neste domingo, às 15, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. A Ferroviária avança para a final com um empate. Já o Atlético precisa vencer por ao menos dois gols de diferença para se classificar. Caso a vitória seja por um gol, a decisão será nas penalidades.